Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Claudio Capacli e no vídeo de hoje a gente vai tocar na prática os quadradinhos um emendado no outro em todas as tonalidades pra você treinar agilidade, velocidade e essas trocas de acordes aí que vai te ajudar bastante a executar isso nas músicas, beleza? Então não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo comenta aí, manda pra geral e bora pro vídeo. Bom galerinha, aqui eu vou utilizar o quadradinho de Dó até o tom de Si, tá bom? Então vamos passar por Dó maior, Ré maior, Mi maior e assim por diante vou tocar duas vezes cada tonalidade de Dó, depois já vou pro de Ré e assim por diante, beleza? Bora lá então, vou soltar nossa batucada aqui e vamos pra cima. 1, 2, 1, 2, 3, Dó maior, Lá com sétima, Ré menor, Sol com sétima, bora lá. Tom de Ré maior agora, Ré maior, Si com sétima, Mi menor e Lá com sétima. Vamos pra Mi maior, Mi maior, Dó subterino com sétima, Fá subterino menor, Si com sétima. Pode ser aqui também, né? Fá maior, Fá maior, Ré com sétima, Sol menor e Dó com sétima. Sol, Sol maior, Mi com sétima, Lá menor e Dó com sétima. Lá maior, Lá maior, Fá subterino com sétima, Si menor e Mi com sétima. Si maior, Si maior, Sol subterino com sétima, Dó subterino menor, Fá subterino com sétima. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham ajudado vocês a esse treino aqui, essa execução, tenho certeza que vai ajudar. Você quer evoluir no Cavaco, quer ter acesso a cifra, a música, a estudos teóricos, acesse os links aí na descrição e conheça os meus cursos e vamos evoluir junto no Cavaco. Tamo junto, até a próxima. Valeu!